salve rapaziada beleza aqui é o michael trazendo a continuação do detonado gta 4 galera vídeo de hashtag 90 tô aqui vendo aqui uns efeitos especiais temos aqui temas para o celular temos temas no smartphone no caso né esse tema aqui foi enviado um novo tema efeitos declaração diamantes mp3 para ouvir também tudo para o celular galera temos aqui os melhores mp3 vamos lá vamos voltar para a missão aí pode comprar muita coisa aqui na internet do jogo bacana vamos continuar fazendo a missão agora galera pegamos nosso carro e vamos para a missão vai receber uma mensagem e aí agora nos vemos lá beleza galera galera deixa o like agora no início do vídeo depois comenta fui e aí e aí O que é isso? 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 Olha só O que é isso? 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 Vamos lá vamos dar uma verificada lá Vamos lá. 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 Valeu, valeu. Valeu, valeu, fui.